Nesta terça, dia 14, às 8 da noite, na Arena Joinville, venha jogar junto com a gente. Apresentação do novo elenco e o informe tricolor. Vamos juntos escrever um novo capítulo da nossa história. Eu sei a força que vocês têm nas arquibancadas. Seja sócio, ajude-nos nessa caminhada. Acesse sócio-nasceu-campeão.com.br Acesse sócio-campeão.com.br